Porque é recorrente, é impressionante, né? Por falar em violência contra a mulher, um homem de 28 anos, ele foi preso, suspeito de agredir a companheira. Carregadores, mais de 30 munições e uma pistola foram apreendidos. É, a ocorrência começa de uma forma e termina de outra, né? Esse caso foi registrado na cidade de Mutum. Quem vai detalhar pra gente é a Ivano Duarte, que tá chegando aqui com a informação. Você vai contar de Mutum, a princípio uma ocorrência de agressão, mas vai ver aí, tem arma de fogo, tem uma quantidade de coisa no meio também, hein? Oi, Ivan, você vai falar sobre isso. Boa tarde, amigo. Oi, Nicomédius, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Realmente, um armamento forte que este homem mantinha em casa. Foi uma denúncia anônima que levou os militares até a cena de agressão. Quando eles chegaram no endereço, foi possível ouvir os gritos da discussão entre o casal, e, em seguida, o choro e prantos em voz feminina. Após fazerem uma verificação, os policiais constataram que a mulher tinha bastante hematomas pelo corpo. Ela alegou que foi agredida pelo companheiro, que tem 28 anos de idade. A mulher também informou aos policiais que ele mantinha uma arma de fogo dentro de casa. Foi então que os militares realizaram uma busca e conseguiram encontrar uma pistola, três munições, aliás, 36 munições calibre 9mm e três carregadores. Isso tudo estava escondido neste imóvel, onde a agressão contra esta mulher, segundo a polícia, acontecia. Este suspeito, ele acabou preso e todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil. A gente vê pela imagem, Ivan, tratar-se de um armamento novo, munições novas. Naturalmente, se a pessoa tem o registro da arma de fogo, eu sempre comento isso aqui. Se ela tem autorização para a posse ou porte. Mas até nisso existem critérios. Agora, ninguém pode, mesmo tendo a arma regular, legalizada, ficar exibindo arma, nem mostrando arma para ninguém, muito menos se valendo a condição de possuir uma arma de fogo para poder imaginar que tem um poder acima de qualquer pessoa. Aí está tudo errado. E se o armamento estiver ilegal, aí é levado. É levado. E aí o caso de agressão vai ficando mais grave, porque além da agressão, o sujeito tem um armamento, a justiça começa a imaginar que a qualquer momento pode tirar a vida da mulher, e aí a canetada pesa.